Olá, aqui é a Adriana Meirelles e na dica da semana de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que fazer quando a gente está fazendo um exame ultrassonográfico e encontra alguma coisa que a gente não sabe o que é. Se a gente tem alguma dúvida, seja porque nunca vimos aquela alteração ou porque a gente até tem uma ideia do que pode ser, mas quer abrir o leque aí das informações e ter uma lista de diagnósticos diferenciais possíveis. Então o que é a primeira coisa que a gente costuma fazer? Vamos buscar no livro. O que é o básico? Vamos ler sobre aquele órgão, vamos ler sobre alterações possíveis, vamos olhar imagens. Então eu tenho aqui uma lista dos livros que eu acho importante. Eu e o Paulo publicamos recentemente esse livro digital, ele está disponível à venda no site da Amazon e a gente colocou aqui os valores normais do abdômen do cão e do gato. Então se você faz uma medida e está na dúvida se aquela medida está certa, se ela está dentro do valor de referência, você pode buscar de maneira rápida nesse guia se o valor de referência está correto. Temos os livros da professora Sibeli, tem um só de Doppler e tem um de ultrassonografia geral. E eles são em português, o que facilita bastante e também já são muito conhecidos para quem é da área. Esse Atlas aqui é também muito famoso, essa imagem aqui é da segunda edição, que está só em inglês. Então eu não sei se eles têm planos de publicar esse livro em português. Eu coloquei aqui a imagem da primeira edição, que tem também em português, mas é muito difícil de encontrar à venda. Não se encontra mais. Então se você tem a versão dele em português, você tem uma raridade em casa. A doutora Dani Garcia publicou esse ebook sobre ultrassonografia gestacional. A gente percebe que as pessoas têm bastante dúvida quando fazem exames gestacionais. Então é importante que tenha um livro assim focado nisso, para que você possa consultar sempre que tiver um gestacional agendado ou depois que fez o exame para tirar suas dúvidas. Esse livro aqui é o Point of Care, ele não está disponível ainda, ele só está na pré-venda. Ele vai ser lançado, se eu não me engano, no ano que vem. Ele é a segunda edição desse aqui, que é um livro de FAST, que é maravilhoso também, consulto bastante ele. E temos aqui um livro de ultrassonografia só de gatos, que tem também uma versão em espanhol, que também eu super recomendo. Depois que você olhou os livros e ainda está com dúvida, vai para os artigos científicos, porque às vezes o que você está encontrando é uma coisa muito específica. Então se você é ultrassonografista, eu espero que você conheça essa revista, porque é essencial que você tenha o hábito de ler artigos científicos, e essa é a revista que fala sobre ultrassonografia veterinária e diagnóstico por imagem em geral. Mas é muito importante que você tenha esse hábito de acessar essa revista. Coloquei alguns outros exemplos de revistas mais gerais de veterinária, que costumam ter também artigos em ultrassonografia. Mas aí a gente busca no Google Scholar, que vem o nosso segundo passo aqui, que seria a internet. Eu fiz uma dica da semana só sobre isso, então se você não viu, dá uma olhada aí nas dicas passadas, porque eu mostro como pesquisar o artigo, e até como traduzir para conseguir ler de forma mais rápida. Você pode também pesquisar no Google normal, mas muito cuidado, né? Porque pode ter informações de fontes não seguras. Então se você sabe procurar e sabe definir se aquilo está correto ou não, dá até para encontrar imagens parecidas com a sua, para ver os diagnósticos diferenciais. Na internet temos blogs, canais do YouTube, canais do Telegram, desde que você tenha aí o discernimento de ver se aquilo está correto ou não. E as mídias sociais, que querendo ou não, a gente também tem que tomar muito cuidado, mas a gente aprende bastante também, porque a gente tem muitos colegas que compartilham casos que a gente nunca viu, e ali é uma forma muito legal de poder ver casos diferentes. Eu deixei aqui o nosso Instagram, aqui embaixo, e a gente está sempre postando, toda semana tem dica, e sempre casos diferentes também. Por último, temos grupos de apoio e mentoria. O Ultrassonografia Club é um deles. Depois que você já buscou e ainda quer tirar dúvida, quer saber o que os seus colegas pensam sobre aquilo, quer assistir aulas, quer estudar, quer ler artigo, é legal fazer parte de um grupo de apoio desses, onde você pode tirar as suas dúvidas também. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Até semana que vem.